A oficina de reciclagem é realizada anualmente e tem como público-alvo enfermeiros, médicos, agentes de saúde e todos os profissionais que atuam no combate a dengue e a gripe H1N1. Fazer a multiplicação para os profissionais que estão na linha de frente, para melhor conduzir a situação com a dengue e também com a influência, que nós estamos iniciando o trabalho com a influência. Então, para melhor protocolo, para ter uma ação melhor no atendimento com esses clientes. No momento, os profissionais encontram-se capacitados para essa demanda, mas a capacitação é progressiva. Ano a ano é feito um aprimoramento nesse atendimento. De acordo com o palestrante, o principal objetivo é capacitar os profissionais de saúde para que sejam capazes de reconhecer os casos de influência H1N1 e principalmente da dengue, que muitas vezes é de difícil diagnóstico. Nós trazemos desde o ano passado uma lembrança não muito boa, que foi a epidemia de dengue em Minas Gerais. Então, o propósito nosso é sempre estar o quê? Atento em capacitar todos os profissionais da área de saúde em termos de facilitar o diagnóstico, tratamento e ao mesmo tempo também orientar a população na prevenção de novos casos de dengue. Para quem trabalha na área, a oficina é uma oportunidade para atualizar os conhecimentos. É importante porque a estratégia de saúde da família vai trabalhar com prevenção e uma vez que nós somos capacitados, nós podemos levar uma informação mais precisa para a população no intuito de estar prevenindo a dengue, já que nós estamos enfrentando constantemente epidemias pelo Brasil. Essa capacitação é muito importante para a gente estar controlando a doença aqui mesmo em Pouso Alegre. Nós profissionais, no dia a dia, devido a vasta atenção que a atenção primária dá, vários assuntos e temáticas, a dengue é um foco importante da saúde pública, da atenção primária. E nós, na área de saúde coletiva, nós temos que constantemente, diariamente, motivar os profissionais a orientar sobre a dengue a população, assim como fazer essa orientação direta a essa população. E a formação colabora com isso. Obrigado. 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 Obrigado.